Curiosa e fortalecida pelo conselho polígamo de arriscar tudo, ela apostou, apenas para descobrir que o gosto do caminho proibido era mais amargo do que doce, e ela acabou perdendo o amor de sua vida. Eu reescrevi isso algumas vezes na tentativa de encurtar, mas nossa história remonta à nossa infância. Estou procurando conselhos sobre o que fazer quando chegar em casa em dois dias. Estou mudando todos os nomes, obviamente. Peço desculpas pela extensão deste relato. Tenho 34 anos e minha noiva Jim 33. Ela e eu éramos amigos desde a infância, nossos pais eram amigos de longa data. Crescemos juntos e começamos a namorar na adolescência. Era como se fosse quase esperado por nossas famílias. Eles tinham mais planos para nós do que nós mesmos. Quando eu estava fazendo meu mestrado, tive que me mudar para outra cidade e Jim permaneceu em nossa cidade natal, cursando sua faculdade de enfermagem. Depois de um ano de relacionamento à distância, decidimos continuar amigos e não deixar a pressão do relacionamento nos controlar. Continuamos melhores amigos e namoramos outras pessoas. Era estranho porque ambos sempre soubemos que isso era temporário e que acabaríamos juntos em algum momento. Me formei e permaneci na cidade onde fiz meu mestrado, começando a trabalhar na minha área. Esperei por uma transferência de volta para minha cidade natal, e quando o consegui, fiquei muito feliz. Jim estava em um relacionamento de longa data e ele era um cara legal, mas sempre tive a sensação de que ele desconfiava da nossa amizade. Entendi a vibe e me afastei com respeito, embora ela e eu conversássemos várias vezes por ano. Meu chefe e mentor, que chamarei de Paul, de 44 anos, era um ótimo cara e nos tornamos bons amigos. Ele me ensinou os truques do ofício e um dia desceu da torre de marfim para conversar. Ele explicou que havia uma vaga em uma cidade estrangeira por dois anos e que em breve seria anunciada. Ele explicou a posição, e embora o salário não fosse alto, todas as despesas, como aluguel, hotel e despesas relacionadas a viagens, seriam cobertas. Basicamente, eu ficaria baseado em Tóquio e teria que viajar de vez em quando para outras cidades asiáticas por alguns dias aqui e ali. Pensei sobre isso, conversei com meus amigos e pais. Paul disse que era uma vaga difícil, mas seria uma ótima oportunidade para provar meu valor e subir na carreira. Pensei por que não, poderia economizar a maior parte do meu salário e ganhar experiência valiosa. Paul disse que falaria com o chefe, e se eu quisesse, ele me recomendaria. Ele explicou que ele mesmo fez algo semelhante anos atrás e isso ajudou sua carreira. Então, parti. O primeiro ano foi horrível, me adaptando à cultura e às regras sociais, não apenas no Japão, mas nos outros países que eu visitaria a trabalho. Uma coisa que me surpreendeu foi o quão disponíveis as mulheres eram. Em todos os lugares para onde eu ia, elas adoravam estrangeiros. Tive a oportunidade de experimentar as culturas do Oriente. Essas não eram mulheres de países em desenvolvimento. A maioria delas era altamente educada. Tive muitas amigas com benefícios e deixei claro para todas elas que não estava interessado em relacionamentos de longo prazo ou casamento, já que eu estava apenas temporariamente no local. Acabei ficando mais dois anos. Paul visitaria várias vezes por ano de férias ou para supervisionar alguns trabalhos, e admito que tivemos alguns momentos descompromissados em algumas cidades, como em Angeles City na Filipinas, e outras. Meu contrato terminou e voltei para casa. Fiz um bom adiantamento em uma casa nos arredores da cidade, depois de morar em uma cidade com 37 milhões de habitantes, eu precisava de espaço, RS. Fiquei em casa por um mês, e durante uma visita aos meus pais, Jim estava lá. Ela e o outro cara tinham terminado há um ano e começamos a conversar mais seriamente, embora sempre tivéssemos contato ao longo dos anos. Começamos a namorar novamente. Eu evitei fazer sexo tanto quanto eu queria porque tinha medo do que poderia acontecer. Eu tinha desenvolvido o vício de ter várias parceiras enquanto estava na Ásia e estava tentando controlar esse desejo antes de ficar sério com a Jim. Quero dizer, todos, inclusive Jim, sabiam que eu namorava, mas nas redes sociais, havia fotos esporádicas minhas com diferentes mulheres. Minha mãe me chamou de homem galinha algumas vezes, e para ser sincero, isso doeu um pouco. Agora é quando as coisas começam a desmoronar. Jim e eu dormimos juntos, e para falta de uma palavra melhor, ela ficou muito surpresa. Ela disse que eu estava diferente e nunca tinha sido assim antes. Ela quis saber algumas coisas e admito que eu a enganei com a verdade. Não contei o número exato, porque mesmo que fosse dividido por três, era assustador. Eu não tinha dúvidas de que seria fiel a ela. A semente que inadvertidamente plantei na mente dela naquela noite causaria sérios problemas mais tarde. Eu estava sentado trabalhando no computador e Jim e sua prima Tammy, de 32 anos, estavam olhando coisas relacionadas ao casamento. Também conheço Tammy desde que éramos crianças, e nós éramos amigos. Jim pergunta se podemos conversar, e Tammy entra na sala de estar e senta no sofá. Eu fui sentar à mesa para conversar com Jim. Ela começa dizendo para eu não interromper ou surtar, pois ela quer falar sobre algo. Ela então explica as diferenças entre nós na intimidade e diz que acredita que eu não ficaria satisfeito com ela, e eventualmente a trairia, e ela não queria que nossos futuros filhos e relacionamento fossem arruinados caso eu traísse. Então, aqui estou pensando que estou prestes a ser dispensado. Assim que estou pensando que as coisas não podem piorar, ouço a voz do apresentador de infomerciais na minha cabeça, mas espere, tem mais. Jim me pergunta se estou disposto a abrir o relacionamento para que ela possa ganhar mais experiência e isso ajudaria a se sentir menos insegura. Ela afirma que eu não deveria estar preocupado, pois sou o único homem que ela já amou e é por isso que nenhum dos seus relacionamentos nunca chegou ao casamento. Eu concordei com ela nesse ponto, pois senti o mesmo. Agora, é claro, eu acho que isso é uma piada e que ela não está levando a sério. Isso realmente não pode estar acontecendo, certo? Como isso aconteceu há um ano e meio, vou fazer o meu melhor para lembrar os principais pontos. Ela diz que só ficaria com pessoas aleatórias e nunca com alguém que conhecemos ou com quem trabalhamos. Isso não aconteceria com a mesma pessoa duas vezes e não haveria conexão emocional. Eu fiquei tipo, que diabos? Quando percebi que ela não estava brincando, fiquei sem fôlego. Não pensei que fosse possível para o coração pular uma batida e subir até a garganta. Eu não sou uma pessoa raivosa ou violenta, mas agora estou gritando. Estou começando a entender por que Tammy ficou por perto. Eu gritei, Tammy, você a incentivou a fazer isso? Tammy disse que estava apenas lá para apoiar Jim. Muito obrigado. Então Jim disse que eu estava livre para fazer o que quisesse sob as mesmas regras, e eu disse não. Estava tão irritado neste ponto, e mesmo escrevendo isso agora, estou furioso. Então eu disse que não quero apenas encontros de uma noite. Eu só quero uma pessoa. Ela perguntou com quem. Eu olhei para Tammy, mas não nos olhos, e disse, eu quero ficar com a Tammy. Agora, Jim fica chateada, e Tammy não estava esperando por isso e ficou um pouco vermelha e desconfortável. Jim disse não, que ela é da família e alguém que ambos conhecemos, e é nojento para mim sequer sugerir isso. Agora estou totalmente em um mundo bizarro. De onde diabos isso veio? Discutimos por um tempo e eu disse a ela que se ela fizesse isso, o relacionamento acabaria. Eu sou totalmente contra isso, amo ela e podemos superar tudo juntos, mas não isso. Eu saí furioso, peguei meu travesseiro e fui para o quarto de hóspedes. Eu podia ouvi-las lá embaixo por um tempo, mas não conseguia ouvir o que estavam dizendo. Teria sido uma piada hilariante se não tivesse durado uma hora de conversa. Não dormi a noite toda e eu estava uma bagunça no trabalho no dia seguinte. Jim começou a trabalhar no turno da noite por duas semanas naquele dia, então pelo menos não estaríamos em casa juntos durante esse tempo, e ambos poderíamos nos acalmar e discutir isso mais tarde. O jantar estava na geladeira para mim todos os dias com um bilhete, eu te amo. Ela mandava mensagens com frequência, mas eu mantinha minhas respostas curtas. Na quinta-feira da próxima semana do turno da noite dela, eu vou para o PC trabalhar em alguns arquivos e percebo uma notificação de e-mail em sua conta, que é uma reserva de hotel para um bom hotel perto do meu escritório. Eu o conheço bem, já que vou frequentemente com colegas de trabalho. Estou pensando que ela deveria estar trabalhando, mas talvez ela queira se desculpar e me levar para uma noite fora. Na manhã seguinte, estou esperando uma mensagem ou ligação dela me convidando, mas ela só pergunta como foi o meu dia. Então ela diz que está tão feliz que só precisa trabalhar mais uma noite do turno da noite. Como ela tem mais uma noite de trabalho e uma reserva de hotel? Fiquei doente, estressado no meu escritório. Comecei a procurar em alguns sites de relacionamento, principalmente perfis sem fotos. Eu não consegui encontrar nada. Paul aparece e me pergunta se quer almoçar e percebe que estou um caos. Ele pergunta o que está acontecendo, e eu conto a ele. Paul é fanático, amitou, homem que vão pelo seu próprio caminho, mas sempre apoiou o meu relacionamento com o Gen. Ele sugere que a gente vá almoçar no restaurante do Hotel X, e eu grito, não, esse lugar não. Ele não sabia dessa parte. Na verdade, fomos almoçar, mas eu estava enjoado e não conseguia comer. Nem queria beber. Ele diz que não posso trabalhar assim e posso tirar o máximo de folga que precisar, paga ou não. Eu disse a ele que não posso mais ficar em casa. Não posso ver ela, e uma parte de mim quer acreditar que isso não é verdade. Corri para casa e coloquei o máximo das minhas coisas no meu carro e voltei para o escritório. Paul disse, vamos vigiar o hotel e esperar ela fazer o check-in. Eu não sou um investigador particular ou detetive, sou mais como um inspetor amador. Eu estava realmente resistindo a isso, mas eu realmente precisava saber. Então, nós nos instalamos no bar do lounge e eu comecei a beber e esperar, ainda esperando que isso não fosse real. Por volta das 18 horas e 30, Paul toca no meu ombro e lá está ela na recepção e não estava uniformizada. Eu queria estrangulá-la, gritar, cuspir, chorar. Eu não sei. Esperamos 10 minutos depois que ela entrou no elevador, e Paul e eu fomos para a recepção. Pedi para a recepção me ligar no quarto da Jen, e o telefone toca. Assim que ela atendeu, comecei a gritar no telefone e ela parecia confusa. Jen, eu te disse que se você fizesse isso, acabaríamos. Estou terminando o relacionamento, o casamento está cancelado, e desliguei e saí de lá. Agora, para onde ir? Voltei para a casa de Paul, e agora meu telefone não para de tocar. A única pessoa que liguei foi meu pai, e expliquei de forma resumida o que aconteceu e que preciso sair da cidade por um tempo. Não foi uma discussão, e me sinto mal por como falei com meu velho. O telefone não parou de tocar por dois dias. Todo mundo ligou para mim, e eu não atendi. Eu não sabia o que fazer. A única maneira de explicar como me senti foi como se estivesse andando debaixo d'água. Paul mencionou algumas questões financeiras que eu deveria lidar para me proteger. Eu nem estava pensando nisso. A casa, o casamento, os empréstimos do carro. Mantínhamos contas separadas e uma para o casamento e outra para as despesas relacionadas à casa. Eu simplesmente não me importava. No dia seguinte, enviei uma mensagem para a gente dizendo que esta seria a nossa última vez em contato e que eu estava saindo da cidade por um tempo, e o casamento e tudo mais estava cancelado. Liguei para o meu pai de volta e falei com ele por um tempo, e embora ele estivesse arrasado, ele entendeu que eu precisava de tempo e espaço. Ele disse que ainda espera que possamos resolver isso. Dez dias depois, embarquei em um avião e viajei para Bali. Nunca respondi a nenhuma das mensagens ou e-mails dela ou de qualquer outra pessoa. Eu não sabia se ela saiu do hotel naquela noite ou ficou. Eu não me importava. Eventualmente, aterrissei em Bali e mergulhei em uma garrafa por um mês e fiquei offline, apenas falei com meu pai e pessoas do trabalho. Nem me importava se fosse demitido. Eu gostaria de poder dizer que aproveitei, mas na maior parte estava apenas bêbado. Sentia muita raiva, vergonha e ódio sobre como as coisas aconteceram. Mantive contato com Paul sobre minha licença, e depois de três semanas, ele pediu para eu voltar para Tóquio para cuidar de algumas coisas. Conversamos sobre o novo vírus global, e mencionei voltar para o Canadá para resolver as coisas lá, pois ouvi rumores de possíveis quarentenas. Cheguei a Tóquio em 1º de março, e foi bom voltar ao trabalho, mesmo que fosse pouco. Depois de ouvir falar das quarentenas, Paul sugeriu que eu voltasse para o Canadá, mas eu disse, ah, não faz diferença, só serão 30 ou 60 dias. Preciso de tempo para planejar meu próximo passo. 30 a 60 dias, droga. Fiquei no Japão por mais um ano antes de ser vacinado. Mas, nesse ponto, eu realmente não queria voltar para casa. Minha casa estava alugada, e eu estava em contato com a família, mas recusei qualquer informação sobre gen. Em 21 de setembro, recebi a notícia de que meu pai teve um ataque cardíaco e estava indo bem, mas precisaria de uma cirurgia de ponte de safena tripla. Essa cirurgia é séria, embora não seja tão séria quanto há 40 anos, mas ainda quero vê-lo, apenas por precaução. Eu sei que quando eu voltar para casa, isso vai se transformar em um grande problema, e eu realmente não quero isso. Só quero ver meus pais e agradecer a Paul por tudo que ele fez por mim, mesmo sendo egoísta. Mas sei que vou ter que ver ela, e não tenho ideia de como vou me sentir ou pensar. Peço desculpas pelo cumprimento disso, ainda assim deixei muita coisa de fora. Qualquer conselho, dicas ou insultos seriam apreciados. Estou embarcando em 4 horas e vou pousar em cerca de 24 horas. Atualização Após pousar, fui ver meu pai. Ele está se sentindo bem, e na verdade, está ansioso por sua cirurgia. Minha mãe está bem, mas obviamente escondendo sua preocupação. Passei quase as primeiras 24 horas ao lado dele, e acho que conversamos sobre tudo sobre o sol. Mas nada pesado, não quero estressá-lo. Disse a ele que estou aqui para ele, mas estou usando essa viagem para reorganizar minha vida. Fechar algumas portas e abrir outras novas. No segundo dia, encontrei Paul em um local próximo ao escritório. Paul já está enchendo a cara de álcool. Conversamos um pouco sobre várias coisas, incluindo meu pai, trabalho, e ele me perguntou se eu tive algum contato com o Jim, ao que eu disse que não. Ele então me informou que o velho, ó chefe, quer me ver, mas, considerando a situação do meu pai, isso pode esperar. Eu sei que estou em uma situação complicada e digo a ele que é melhor resolver logo. Tenho uma lista de coisas que preciso realizar este mês, e posso muito bem começar a arriscar alguns itens. Encontrar Jim é um deles. Entrei no escritório pela primeira vez em um tempo que parece uma eternidade. Muitos rostos faltando, alguns novos e os de sempre. Algumas pessoas acenaram para mim e me cumprimentaram. Subimos para o escritório do chefe e eu nunca tinha estado lá antes. Entramos e ele fez um sinal para que sentássemos. Eu nunca tinha falado com o chefe antes. Ele circula pelo escritório de tempos em tempos, mas as pessoas apenas se afastam como o mar vermelho se abrindo. Aqui está a conversa que se seguiu. Bom dia, senhores. Esta é uma reunião fechada e tudo o que for discutido é confidencial. O velho começa a desabafar sobre responsabilidade e dedicação e tenho que admitir que ele tem alguns bons pontos. Ele olha para Paul e pergunta por que eles deveriam me manter por perto. Ele faz um ótimo trabalho. Ele salvou contas e conquistou muitas novas, além de não conseguirmos encontrar ninguém para fazer o trabalho com 20% abaixo do salário de mercado, como estamos pagando a ele. O que diabos? Então Paul e o velho e Paul começam a rir como loucos. Como aquela cena de bar no filme, os bons companheiros. O velho enxuga uma lágrima do olho e diz a Paul que é por isso que ele é o melhor vice-presidente que ele tem. Eu ganho um bom salário, mas sério, isso me fez sentir menosprezado. O velho olha para mim e se inclina. Escute, garoto. Eu sei que você teve alguns problemas com sua mulher, então, deixe-me te dar um conselho. Ele menciona o nome de um cara que ele está citando. Não sei se estou lembrando palavra por palavra, mas isso é o essencial. Deus dá sobrancelhas a uma mulher e ela as arranca e desenha novas. Deus dá um rosto a uma mulher e ela pinta um novo por cima. Deus dá a ela seios e ela compra um sutiã com enchimento. Deus dá a ela uma forma e, mesmo assim, insatisfeita, ela compra roupas justas para mudar essa forma. Se Deus em pessoa não pode satisfazê-la, como você pode? Irmão, por favor, não se mate. Bem, isso meio que me surpreendeu. Tenho que admitir. O velho olha para Paul. Eu confio em você para lidar com isso adequadamente. Ele faz uma pausa. Sua mãe vai me matar se eu tiver que te demitir. Agora a coisa começa a fazer sentido. Eles são parentes. Caramba. Paul e eu saímos. E eu olho para ele e digo, 20%. Sério? Ele põe o braço em volta de mim e diz. Não se preocupe com isso. Eu tenho você coberto. Então estou sendo demitido ou disciplinado? Não, idiota. Você está sendo promovido. Ele diz enquanto põe o braço em volta de mim e me beija na lateral da cabeça. Você poderia ter me dito isso antes, idiota. Ah, foi muito mais engraçado assim. Senti sua falta, garoto. Agora vamos lá ficar bêbados. São 8 horas e 30 da manhã. Paul, quem faz isso? Eu faço. Você ainda tem muito a aprender sobre aproveitar a vida. Não me surpreendi com esse cara. Realmente. O que posso esperar de alguém que já ficou completamente bêbado com Saki e entrou em uma briga de socos com um macaco nas fontes termais no Japão e devo acrescentar, levou uma surra. Acabamos nos embebedando. Conversamos sobre o trabalho e o que estava por vir. Falamos sobre Jen e ele me aconselhou a realmente encontrá-la e obter um encerramento. Ele disse que ambos fizemos coisas estúpidas, mas somos boas pessoas. Uma vez que eu tenho encerramento, poderei seguir em frente no meu futuro sem uma âncora emocional me segurando. Ele disse que, uma vez que isso estiver resolvido, poderemos falar sobre o meu futuro profissional, o que eu quero fazer e para onde quero ir. Então, isso foi riscado da lista. Pelo menos ainda tenho um emprego. Meu pai está se recuperando bem. Ainda resta a questão de Jen, que tem estado consistentemente em meus pensamentos. Desbloqueei ela no Facebook e rolei para me preparar para o que está por vir. Enviei uma mensagem e perguntei se poderíamos nos encontrar para jantar em breve. Só trocamos saudações e estamos marcando um jantar nos próximos dias. Essa será minha próxima atualização. Jen e eu concordamos em nos encontrar em um restaurante algumas horas após o fim do expediente dela. Indo para isso, eu estava com medo de duas coisas. Que minha raiva permaneceria e eu agiria de acordo, ou que meu amor por ela permaneceria e eu agiria de acordo. Eu estava esperando encontrar um ponto intermediário confortável na área cinza. Todos os meus planos foram pelo ralo no momento em que ela entrou pela porta. Ela estava maravilhosa. Ela sorriu e se aproximou, e meu estômago estava na garganta. Eu não estava tão nervoso nem mesmo quando perdemos a virgindade juntos. Compartilhamos um abraço curto e estranho, e eu podia sentir seu perfume favorito nela. Será que ela está prestes a me bombardear com amor ou jogar alguns truques emocionais? Será que ela está em outro relacionamento e está aqui para me mostrar o que perdi? Não havia anéis em seus dedos, nem mesmo aquele que dei a ela. Começamos falando sobre meu pai primeiro, e ela me disse que sempre dava uma olhada nele quando estava de plantão, e me assegurou que seu cirurgião para a cirurgia de ponte de safena que estava por vir era um dos melhores. Conversamos sobre amenidades, como a carga de trabalho extrema dela durante a pandemia e o que eu experimentei durante a quarentena em Tóquio. Eu estava seriamente prestes a desmoronar. Posso garantir que estava calmo e sereno por fora, mas desmoronando por dentro. Eu me disse que precisava disso, consolidar esses sentimentos para finalmente seguir em frente. Parecia que estávamos dançando em volta do elefante na sala por um período dolorosamente longo, e finalmente ela olhou para mim e seu rosto mudou. A conversa inteira depois disso é um borrão. Vou recontá-la da melhor maneira que eu puder. Primeiro, quero dizer o quanto sinto muito pelo que aconteceu e por te machucar. Você sente muito por ter sido pega ou realmente sente muito por como me machucou? Claro que sinto muito pelo que isso fez com você, o que fez com nossas vidas e nosso futuro. Eu joguei tudo fora por causa da minha insegurança. Então você planejou isso por causa de sua insegurança ou secretamente queria me punir pelas pessoas com quem eu estava quando não éramos um casal? Talvez um pouco dos dois. Mas deixa eu te dizer que qualquer outro homem que esteve na minha vida antes de ficarmos noivos, eu nunca amei como amei você. Tim me traiu porque sempre me dizia que nunca poderia competir com os sentimentos que eu tinha por você. Terminamos por esse motivo. E para ser honesta, eu nunca me senti mal por ele ter me traído. Eu nunca quis que você soubesse que eu ia dormir com outro homem. Eu pensei que poderia me desligar emocionalmente disso. E mesmo que você descobrisse, poderíamos superar isso, como fizemos com tudo o que vivemos antes. Você estava muito errada. Provavelmente foi a coisa mais dolorosa que já experimentei. Eu não precisava que você fosse perfeita ou experiente. Só precisava que você fosse minha. Todas elas. Gente, cada uma delas nunca poderia se comparar ao que eu senti por você. Mas agora estou pensando, se foi um sentimento real ou a projeção do sonho de nós e que nossa família queria, ou a fantasia que esperávamos. Começou a ficar emocional, e Jen se desculpou e foi ao banheiro para se recompor. Estávamos em um restaurante de tamanho médio e apenas algumas mesas estavam ocupadas. Paul veio para dar apoio, como alguns de vocês mencionaram, e estrategicamente se posicionou na área isolada do lounge. Olhei para ele em busca de encorajamento ou um polegar para cima, e ele estava tendo uma conversa bastante animada com duas mulheres muito atraentes. Rindo e fazendo gestos com as mãos, todo o pacote. Finalmente, ele olhou para mim e deu um polegar para cima com uma pergunta, e eu acenei que tudo estava bem. Ele sorriu, depois me mostrou o dedo do meio com um sorriso sarcástico e voltou às suas atividades extracurriculares. Esse cara, sério. Jen voltou e continuamos. Há algo que você queira perguntar sobre aquela noite? Não pode ser desfeito. Não importa. Nada aconteceu. Eu nem estava certa se poderia fazer isso. Quando você ligou para o quarto, isso me assustou muito, e eu corri para o saguão, mas você já tinha ido embora. Isso não importa agora. Não estou aqui para remoer o passado. Quero que a gente trabalhe em seguir em frente. Você pode me perdoar? Claro que posso te perdoar, e eu te perdoo. Você não é uma pessoa horrível. Você apenas fez uma série horrível de escolhas que nos trouxeram até aqui. Não é tudo culpa sua. Eu deveria ter sido mais aberto e compreensivo com as suas preocupações também. Eu estava passando por um ciclo de emoções, indo do amor à raiva ao arrependimento. Parte de mim queria gritar com ela, e outra parte de mim queria levá-la para casa e esquecer que isso nunca aconteceu. Nas últimas semanas, tenho assistido a vídeos no YouTube do Reddit, me preparando para essa conversa e vendo homens se punindo pelo que suas parceiras fizeram, causando danos muito piores do que a traição real. Eu estava determinado a não ser assim. Comecei a olhá-la com as palavras do velho em mente. Rosto pintado, unhas pintadas e vestido justo. Será que eu a conheço de verdade? Se essa é a sua aparência exterior, será que sua mente é a mesma? Serão todas as mentes iguais? Eu endureci. Quero que você lembre quando éramos crianças e voltávamos para a casa do parque e aquele cachorro feroz que se aproximou de nós. Eu fiquei na sua frente por instinto para protegê-la, para salvá-la. O dono chamou o cachorro e ele se afastou. Foi apenas alguns segundos, mas quando você tem nove anos, é bem assustador. Todos esses anos depois, fiquei na sua frente, te amando e te protegendo de qualquer coisa que viesse contra nós. Mas desta vez, quando fiquei na sua frente, dando a você tudo o que eu tinha, você enfiou uma faca nas minhas costas. Assim como o sapo e o escorpião. Essa afirmação realmente a atingiu como um raio, e ela baixou a cabeça e soluçou um pouco. Eu não tinha terminado. Precisava colocar tudo para fora. Me desculpa. Ela tira a caixa de anel e a desliza pela mesa na minha direção. Eu a deixo ali. Eu não quero isso, estou muito chateado. Você acha que eu quero estar sentado aqui com o coração na boca e você chorando? Eu quero estar em casa brincando com o bebê que não tivemos agora. Não consigo me lembrar de nada que foi dito nos próximos minutos. Ela começou a soluçar e cobriu o rosto com as mãos. Já disse coisas ruins na minha vida, mas essa levou o prêmio. Eu pedi desculpas e disse que tinha ido longe demais. Isso me tirou do modo de raiva. O restante da conversa se acalmou, e depois de liberar aquela tensão, tivemos uma conversa normal sobre a vida e o futuro. Como nossos pais são tão próximos e os pais dela são como a minha segunda família, e vice-versa, falamos sobre como poderíamos coexistir como amigos. A reconciliação não estava em discussão. Quando uma pessoa pede um relacionamento aberto a seu parceiro, isso significa que ela já tem alguém em mente ou já está traindo. Diga não, e ela provavelmente ficará com outra pessoa de qualquer maneira. A Jen se sentia insegura com sua falta de experiência em comparação ao autor. Segundo ela, ela não queria que o autor ficasse insatisfeito em seu casamento. Então sua decisão estúpida era conseguir experiência com outras pessoas. Mas por que não conseguir essa experiência com seu próprio marido? A verdade é que ela sempre teve a intenção de dormir com outras pessoas e trair o autor. O autor tomou a decisão certa ao terminar. Ela não merece perdão. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho